A cidade de Malanjo amanheceu hoje muito nublado, mas não impediu com que os taxistas se concentrassem no Jardim Municipal de Malanjo para transportar os eleitores para as diferentes assembleias de voto. Nos disponibilizamos com 100 IACs para levar todas as populações até as mesas de voto, tendo em conta a incultação das distâncias. Nós não queremos ouvir em Malanjo que o cidadão não votou porque a sua mesa ficou distante. Nestas quartas eleições, na província de Malanjo, foram inscritos 327.907 eleitores que devem votar em 1.114 mesas de assembleia de voto criadas em 907 assembleias nos 14 municípios de Malanjo. A maioria das assembleias abriu por volta das 7 da manhã, mas o voto oficial aqui no município de Malanjo começou uma hora mais tarde, na assembleia 8.541, na escola 174, onde votou o cidadão Norberto Fernando dos Santos, atual governador de Malanjo. Estes dois senhores também votaram nesta assembleia. Não, não, tão simples. Teve muito trabalho? Não. Acordou às 5 da manhã? Já comi e vem para votar. A mensagem é felicitarmos a forma que está se orientando o trabalho. Realmente é um caso satisfatório. Esta jovem votou pela primeira vez e diz que o otimismo é total. Tão bom votar pela primeira vez. Muito antes, estava muito curiosa por saber, queria tanto saber como é que se vota e já votei. O governador de Malanjo, Norberto Fernandes, votou duas horas mais tarde. E sinto-me bastante satisfeito por ser a quarta vez que eu exerço o meu direito de cidadania e de voto, para escolher os dirigentes que vão conduzir o país de 2017 a 2022. Alguns políticos admitem certa abstenção por parte do eleitorado. Esta situação tem a ver com os constrangimentos criados pela própria Sena. Vai haver um índice de abstenção elevado. Primeiro porque criado mesmo pela Comissão Nacional Eleitoral. O órgão que fez o registro eleitoral transferiu o cidadão para algumas distâncias e essas pessoas não querem se deslocar para essas distâncias longíquas. Muitos não têm possibilidade de meios de transporte.